Você nunca deve falar para o seu cônjuge, você nunca deve criticar a pessoa dele. Você não deve ferir o caráter da pessoa, apontar e falar você é burro, você é preguiçoso, você não faz nada direito, você não sai do sofá. Você tem que falar do comportamento e não é apontando dessa forma. Quando você fala direto para a pessoa, ela se sente ofendida porque você está falando dela. Agora, quando você aponta o comportamento, não é dela que você está falando. Você está falando de um comportamento que ela tem, está dissociado, está fora dela. Isso. Entendo o que eu vou dizer para você, coloque isso no seu coração, porque você vai se tornar uma pessoa mais empática, você vai entender melhor o ser humano. As pessoas, elas não são os seus comportamentos. A identidade da pessoa não é o comportamento dela. Então, por isso que você nunca deve criticar. Isso serve para colegas, serve para filhos, mas a gente está falando aqui principalmente do seu relacionamento. Então, se a pessoa, ela está gritando demais, você não vai falar, pô, você só grita. Você é louco, você é escandaloso, você não vai falar isso para ela. Você vai chegar de uma forma, ela está criticando, ela está gritando, você vai chegar para ela e falar assim, Olha, está vendo esse grito aqui? Isso me incomoda. Ou seja, você dissocia da pessoa e fala, está vendo esse grito aqui? Se a pessoa não sai do sofá, em vez de você chegar e falar, você é preguiçoso, fala, olha, ficar sentado no sofá me incomoda um pouco. E aí você fala do seu sentimento. Você não vai falar à pessoa, você não vai mais agredir a pessoa. Então, você precisa tirar a visão, tirar a crítica da pessoa diretamente e trazer para o comportamento. E você vai falar de forma diferente, não é gritando, não é ofendendo.